Olhando assim, essa barra de cereal pode até parecer comum. Mas a diferença aqui são os ingredientes. Ela é feita com insetos. Isso mesmo, alguns tipos de insetos podem ser utilizados como base para alimentos. Quem constatou isso é a pesquisadora da UFSM, Neyla Richards. Ela conduz uma pesquisa que mostra o potencial dos insetos na alimentação humana. Se eu for comparar, por exemplo, 100 gramas de uma carne bovina, tem em torno mais ou menos de 23% de proteínas. Quando eu pego 100 gramas de insetos na alimentação, aqui o Tenebrio, como a gente trabalha, ele tem entre 50% e 60% de proteínas. E com todos os aminoácidos essenciais. Alguns outros insetos que ainda não estão aprovados pela comunidade europeia, chegam a 80% de proteínas. Então, é um alimento muito proteico e rico em gorduras boas também. O consumo de insetos é muito comum em outros países. A ONU já considera que essa pode ser uma alternativa de combate à fome no mundo. Isso porque alimentos à base de insetos são baratos, acessíveis e nutricionais. Até 2050, nós vamos ter uma escassez muito grande de alimentos. A população está crescendo e vai ter essa escassez. A FAO, então, lançou um programa com a adição de insetos na alimentação para suprir as necessidades, principalmente quanto ao teor de proteínas da dieta da população. Então, a importância dos insetos é que eles vão ser utilizados mesmo como alimentos, alimentos proteicos. Os insetos vêm de fazendas especializadas com alto controle de higienização. Eles são incorporados aos alimentos em forma de farinha. Essa é a forma mais aceita pela população, segundo o estudo realizado pelo grupo. Devido à neofobia, que é o nojo dos insetos, as pessoas têm dificuldade de aceitar. Elas rejeitam o inseto na forma inteira. Porém, em forma de farinha, incluso em outros ingredientes, ele é mais bem aceito, como na barra de cereal. Os insetos chegam congelados no laboratório e são armazenados a vácuo. Antes do preparo, são triturados e misturados com outros ingredientes. Ao final, tudo é levado até a frigideira. Antes de serem utilizados, eles também passam por rígidas análises de qualidade. Após passar por todos os processos, o resultado final é essa farinha aqui, rica em nutrientes. Ela é usada para fazer receitas como essas barras de cereal. O gosto varia de acordo com a alimentação que o inseto recebe. Esse, por exemplo, tem um gosto neutro. Nossa equipe também provou e aprovou. E aí, Gilvan, gostou? Muito, uma delícia. Aqui na UFSM, a espécie utilizada para pesquisas é o tenebrio, um inseto alimentado com trigo, aveia e vitaminas. O consumo desses alimentos também pode ser uma solução sustentável para o planeta. Devido a ele polui menos do que os métodos tradicionais, não produz gases do efeito estufa, a criação é rápida, produz muito mais do que a quantidade de proteínas do que a agropecuária tradicional. Ele é criado em espaços menores e produz muito mais. No Brasil, ainda não há uma legislação que permita alimentos com insetos comestíveis. Mas, para a cientista, a expectativa é que isso mude nos próximos anos. Eu sei que todo mundo olha o inseto como uma coisa assim meio asquerosa, tem nojo de insetos. Mas, o inseto, ele é extremamente proteico, ele é um produto de fácil criação. Então, seria muito interessante até para o aumento das proteínas na nossa dieta, incorporarmos, mesmo que na forma de farinha, os insetos na alimentação. Isso é muito importante.